A Antoniette dos Santos do Souza, é muito grande o número de pessoas que tem depressão durante a gravidez? Muito. Por que isso acontece? Porque a alteração hormonal, ela suscetibiliza. Existe, inclusive do ponto de vista jurídico, a mulher puérfara, até 40 dias após ela ter dado à luz, ela não pode assinar nenhum documento. Que é a chamada de depressão pós-parto? Porque ela pode estar acometida ou da depressão pós-parto ou da psicose puerperal e então ela é considerada, tem um termo jurídico que eu não lembro o nome, inimputável. Inclusive isso é uma das metas, dos objetivos do milênio, a dominação da morte materna em razão do estado-parto e o Brasil avançou. O que seria um caso grave? Seria um caso, assim como ele falou, de repente a mãe acabar cometendo sua própria vida ou até a vida do seu filho? Ela pode entrar num quadro de embotamento e aí oferecer risco a si própria e ela pode deslocar essa agressividade para o bebê e atentar contra a vida da criança. E a quantidade de depressão pós-parto é bastante elevada. Isso pode acontecer, por exemplo, com mulheres que não queriam a gravidez? Não necessariamente. Qualquer mulher e até de idade? Qualquer mulher, qualquer idade, na verdade existe uma alteração hormonal terrível. Pois é, mas não precisaria, Cíntia, no caso, ter algum histórico já um pouco de depressão para a gente ficar alerta com aquela mulher? Ou aquela mulher que nunca teve um histórico de depressão pode desenvolver a depressão pós-parto? Não, não existe nada que brote. Tudo tem uma psicodinâmica. Existe uma história que sustenta a manifestação de um quadro psicológico. E esses marcadores, eles são muito sutis. Não necessariamente é uma evidência, como eu não queria essa gestação. E às vezes uma mãe que não queria gestação não deprime. Porque ela não tem na psicodinâmica, na história anterior, o que a gente chama de comorbidade. Situações anteriores que dão sustentabilidade à manifestação do quadro. Porque se não é linear, a gente diz, bom, eu não quero, vou ter depressão. Não é verdade. Eu quero, não vou ter depressão. Também não é verdade. Para onde eu tenho que olhar? Para a psicodinâmica, para a história de vida. O que você fala, Cíntia, um pouquinho das terapias alternativas, assim, para o tratamento. Quais são as mais indicadas? Sei lá, a musicoterapia é boa. Bom, aí você está fazendo uma pergunta de ensaia justa para uma psicoterapeuta. Porque, assim, a minha entidade de classe, o Conselho Federal de Psicologia, ele institui o que é considerado práticas psicológicas. E é vetado ao profissional psicólogo atuar em qualquer prática que seja denominada práticas alternativas. Eu não estou aqui fazendo uma fala no sentido da ineficácia das práticas alternativas. Mas eu estou dizendo que o meu quadrado se restringe às questões de ordem psicoterapêutica. As outras, elas vão dizer respeito à necessidade do indivíduo. Então, digamos, eu tenho um paciente no meu consultório, está em depressão. E aí ele diz assim para mim, Cintia, eu quero fazer musicoterapia, ou eu quero fazer, quero tomar florais, ou eu quero fazer, sei lá, qualquer coisa que ele achar que pode, uma religião, um culto. Ok, se isso funciona para a pessoa como um elemento de motivação e, consequentemente, de melhora do quadro, é muito bem-vindo. Mas é uma iniciativa do paciente, não uma prescrição do psicoterapeuta. A tua saia vai ficar mais justa aqui com a pergunta da Juscelene, tá? Ela diz o seguinte, se a meditação pode ser usada no tratamento de uma pessoa com depressão, já que ela favorece o autoconhecimento? Perfeito. Então, digamos, o meu paciente, ele faz yoga e ele medita. E aí ele está com depressão. Então, yoga e meditação, para ele, é algo que o ajuda. Para ele, é ótimo, funciona. Mas eu não posso pegar um paciente que chegou no consultório e ele diz para mim, estou deprimido, vá fazer yoga. Porque pode não fazer o menor sentido para ele. Não estou questionando em absoluto a eficácia da meditação. Ela é uma prática importante para quem vê sentido nela. É aquela velha frase, cada caso... É um caso. É um caso, né? Porque não adianta, não há, por exemplo, uma receita pré-determinada para tratar uma pessoa antidepressiva. Uma pessoa depressiva. Agora, assim, você acha que às vezes muita gente precisa só ser ouvido? Você encontra isso no consultório de pessoas que não conseguem desabafar e acabam guardando aquilo, vai acumulando? Sim, só para a gente encerrar. A nossa sociedade, ela hoje exige que a gente tenha um padrão de excelência. E esse padrão de excelência, ele não envolve qualidade relacional. Faça, produza, compre, estude, tenha títulos. Em momento nenhum se diz para os filhos, tenham boas relações, escolha bons parceiros, fique com os amigos, tenha um tempo para você, cuide da sua saúde. É sempre daqui para fora. Portanto, às vezes a psicoterapia é o único momento que a pessoa tem para se ouvir. Não é nem para interlocução com o semelhante, é para se ouvir. E não é depressão. A pessoa está perdida num universo onde ela não encontra sentidos para a sua vida. E às vezes ela precisa de alguém que possa fazer, às vezes, de um espelho, um espelho humano. Que bacana. Tá bom, Cíntia, quero agradecer sua presença aqui, tá, querida? Foi ótimo a nossa entrevista. Eu gostei bastante, acho que esclareceu bastante a gente, né, Tânia? Obrigada. Eu tenho muitas dúvidas. É verdade. É verdade. Arte sobre rodas é o projeto que vamos conhecer no próximo bloco. Olha, você não pode perder. Obrigada. Eu acho que são doenças da sociedade mesmo, não sei por mim. De volta, este é o último bloco do Sem Censura desta segunda-feira. E olha, um caminhão palco está rodando pelo Estado para levar arte até os municípios do interior. Vamos conhecer agora o trabalho da Companhia Teatral Mapati. Recebemos as atrizes Tereza Padilha e Lorena Pires. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Me conta um pouquinho como é que é esse projeto primeiro, Tereza. Como é que nasceu essa ideia de sair aí levando teatro sobre rodas? Me conta. Bom, primeiro nós somos de Brasília e o nosso projeto, nós temos um espaço de teatro em Brasília. Nesse espaço nós abrimos para a população, levando teatro, enfim, uma escola de arte para as crianças. E eu percebi que tinha-se um número muito grande de pessoas assistindo o teatro que nós fazíamos e fazemos até hoje em Brasília. Mas eu percebi também que as pessoas que ali estavam eram pessoas que tinham condições de pagar um ingresso, que tinham condições de estar ali, que tinham condições de aproximar seu filho do nosso trabalho. E aquilo eu fiquei assim pensando, uma época, eu falei, poxa, eu queria levar arte onde não tem absolutamente nada. E pensei, pensei, mas como levar o teatro para uma comunidade onde não tem nada? Eu não tenho como pegar o meu teatro, o nosso teatro, que é de um grupo, né? E pegar e transportar para lá. Eu queria levar com luz, com som, levar literalmente um teatro para as ruas. E não fazer teatro de duas, porque é diferente. E aquilo me encupou, aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu vou comprar um caminhão e ali eu vou transformar esse caminhão, uma boleia, vou transformar num teatro com cadeira. Sem ajuda nenhuma, Tereza? Nenhuma. Nenhuma ajuda na época. E vou levar esse caminhão pelo Brasil afora. Aí eu me lembro que nós fizemos, a companhia toda, fizemos várias apresentações, conseguimos algumas verbas do nosso trabalho, conseguimos a ajuda de um ônibus e o caminhão. E nós fomos para a Bahia, né? De Brasília para a Bahia. Para a Bahia. Eu me lembro que eu chegava assim nas comunidades, tem coisas incríveis que aconteceram comigo durante esse projeto todo. Lá de Sobre Rodas, onde eu estava ali. Aí foi numa cidadezinha, Cambolo, uma cidadezinha muito simples, na Bahia. E aí eu disse, olha, não vai lá não, que é perigosíssimo. Não tem prostitutas, tem isso, tem aquilo e tal. Eu falei, não, mas é lá que eu quero ir. Ou seja, tem gente. É, é lá que eu tenho que ir. Aí lá somos nós. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quer dizer, que eu penso ser importante fazer, é entrar em contato com os líderes comunitários. É entrar em contato com as pessoas que estão dentro do trabalho. E fazer uma coisa que eu achei interessante que ele falou. Não é você chegar com aquilo já pronto. É você estar junto com a comunidade, trocando informações e ideias. E isso acontece, isso é maravilhoso, porque você percebe que a comunidade está junto com você. E chegamos lá nesse espaço, eu me lembro que nós estávamos fazendo um espetáculo maravilhoso, estava todo mundo lá, a comunidade ajudou. E de repente aparece assim no fundinho, né, o pessoal levando um caixão, né, e passando. E aquilo eu fiquei incomodada e falei, e agora? Continua.